Bom dia, Amanda. Como você está? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. É a semana de luta. O que são as emoções? Não só uma semana de luta, mas um evento principal. O que é o nível de emoção que vem nessa semana de luta? Semana de luta. Não só as emoções, mas assim, o fato de você estar num evento principal. Como é que você está? Estou super bem, super tranquila, super focada para fazer uma boa luta sábado. Estou tranquila, muito focada, muito calma para colocar em um bom evento hoje, no sábado. Você sempre parece muito calma quando você vem, mas você está no mesmo nível? Isso ainda é como uma luta, mesmo que seja um evento principal? Você sempre parece muito calma quando você está no mesmo nível de calma de sempre. você está no mesmo nível de tranquilidade. Para você, estar sendo um evento qualquer é uma luta qualquer nesse sentido? Ou pelo menos igual às outras? Não, é diferente. É uma oportunidade grande que eu tive de fazer a luta principal do UFC e lutar com a ex-campeã, a Jéssica. Para mim, estou super feliz, super focada e é a luta talvez mais importante. No, é um... É diferente e desafiador. É muito feliz por ter a luta. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui no meio evento, de ir para a ex-campeã como Jéssica, e estar bem focada e, também, estar muito feliz com a oportunidade. mas é uma luta diferente, sim, definitivamente. E com a Jessica voltando para a categoria, onde foi campeã, qual foi o pensamento inicial quando você foi oferecido à luta? Você falou assim, teve alguma hesitação nesse sentido? Você falou assim, não, ofereceram, agora é para valer. Ah, na hora. Aceitei na hora, porque eu tinha certeza que seria um lutão, e seria muito importante para mim essa luta, para me subir no ranking. Right away. I mean, as soon as I offered, I just accepted it right on the spot, and I knew it was going to be a big fight, and a great opportunity for me to move up in the rankings. And I know Jessica, she was just in there a little bit ago, and gave you props for your skill level, and on this amazing streak that you're on. When you look at her as an opponent, break her down for us. Where is she dangerous, and what sort of things are you expecting from her on Saturday night? A Jessica estava aqui agora, logo antes, e ela falou muito bem de você, falou muito bem das suas habilidades, do que você traz para uma luta. E gostaria de saber qual é a sua opinião sobre ela, o que a Jessica traz, o que a Jessica traz de dificuldades para você, o que você acha que você pode explorar, qual é a sua, você como olheira da Jessica? Ah, a Jessica é uma grande atleta, né? Não é à toa que ela foi campeã da categoria, é uma atleta super dura, e ela está onde está por mérito dela, e a gente vai se enfrentar, somos brasileiras, somos, a gente não se conhece pessoalmente, mas é nosso trabalho, a gente vai se enfrentar e vai fazer uma grande luta, com certeza. A Jessica é um que, tipo, é um grande atleta, um, a strong fighter, uh, um, tudo fighter, eu não conheço ela personally, mas nós somos aqui, Pero nós somos brasileiros, fellow pessoas que estão na fala de muito mais bons, eu acho isso, vou ser um bom show, e sou um golfe, e aí eu acho que já uma grande atleta, um, uma coisa que seектasse com ela sobre ela, eu assumo que a lot dos brasileiros não gostam de muitos brasileiros, e o que quando era falando com ela, parte da ela é a Jahrenìnmacos carão que muitas brasileiras goiam que ela số sobre o mais Scott İon Snaixão, para o momento que lambram, sobre esse ponto de você falar da Jéssica também ser uma outra brasileira, existe um comentário que se fala muito aqui sobre muitos brasileiros, existe uma percepção de que muitos brasileiros talvez não queiram lutar contra outros brasileiros ao longo da jornada, para o topo porque, em comum, o lutador brasileiro luta contra muito mais coisas ao longo da vida, é uma luta, é uma jornada, e às vezes os dois não querem anular a jornada um do outro, você não quer fazer uma coisa dessas. Um comentário que foi feito é, você vê dessa maneira, os fãs também do Brasil, os fãs apoiam todos os brasileiros para os serem brasileiros e já é uma grande coisa, você considera que o fã brasileiro é o melhor fã do mundo e que existe isso, existe essa cumplicidade entre a jornada de vocês, de vocês tentarem evitar um ao outro até a hora que é realmente necessário lutar um contra o outro? É, os fãs do Brasil são os melhores do mundo, os maiores, e querer a gente não quer, mas também é muito bom porque nós brasileiras estamos no topo, e isso é muito gratificante para mostrar a nossa história, para mostrar que a gente pode estar lá. E, por conta disso, é inevitável, vai ser inevitável a gente se encontrar para lutar, que é o que está acontecendo. Mas é ruim porque cada um tem sua história de vida para contar, mas a gente tem que ter esse entendimento que uma hora a gente vai se encontrar, a gente vai se enfrentar e todas querem dar o melhor lá dentro e comigo e com ela também não vai ser diferente. First of all, brasileiros fans are the best in the world, no doubt. Do we want to fight each other? No, perhaps. But then, what it means is that we've reached the top. It's a great thing, it's a kind of duality there. The fact that we're there fighting each other, that means that both of us are on the top of our category. That means, and it's inevitable. At the end of the day, it's going to be inevitable. We each have our own journey, we each have our own struggles, we have our own stories, and at one point or another, those paths are going to cross, and it's going to be inevitable, but we're going to put on a show, and it just speaks to the fact that we're always going to fight the fight that we've always fought, and that Brazilians just are, and a lot of us, Brazilian women, have reached the pinnacle of this. So we're going to fight each other anyways at the top of the category. So that's a great thing. Does this fight feel like it's the biggest of your career, or maybe the toughest of your career? Most important? Definitely. Toughest, what I can tell you is that I've always taken all my fights very seriously, very seriously, but as far as being the toughest, we'll see on Saturday. Good answer. What's your response? Do you believe Jessica is going to try to keep the fight standing, and if it does go to the ground, do you believe your ground game and submission skills will be too much for her? You think that Jessica will try to keep the fight and, if it's not for the case, if it's your fight for the ground, you think that your abilities on the ground will be more than them, in the sense that you really have everything that you need to do for the ground? If it's your fight for the ground, it's yours? Ah, com certeza. Eu acredito que a Jessica vai fazer o jogo dela de ir para cima, ela é agressiva, mas também vai fazer o jogo dela de grade para dar a queda dela, mas eu evoluí demais no jiu-jitsu, eu evoluí demais no grappling, e ainda não consegui mostrar isso, mas se sábado cair nessa situação, com certeza vai ser bem diferente do que acredito que todo mundo imagina. She's going to be agressiva, she presses forward, we know this is going to, she's going to fight, she's going to play her game, which is press forward, try to get us against the cage, and try to take me down. Yeah, and if she does, I feel that I have evolved a lot in jiu-jitsu, and in my grappling skills. But I can tell you, if that goes to the ground, it's going to be different than what a lot of people expect from me. Is getting a win enough to keep propelling you towards a title shot, or do you need to get a decisive victory in this fight? Só uma vitória já seria suficiente para te impulsionar para conseguir correr atrás de um cinturão o mais cedo possível, ou você acha que tem que ser uma vitória convincente? Eu acredito que eu sempre quero vencer convencendo, mas acredito que eu convencendo sábado eu posso ter minha oportunidade de lutar pelo cinturão. Quando eu venho, quando eu luto, eu sempre quero vencer e convincere. Mas eu acho que, e eu sempre quero fazer isso, mas eu acho que este sábado, se eu sou capaz de convincere e ser decisivo em uma vitória, eu acho que, eu acredito que eu deveria ter uma cinturão. E só mais duas perguntas, eu acho que os objetivos que você tem para você esse ano, quais são os objetivos na sua cabeça até o final do ano para você? Levar o cinturão para casa, para Belém do Pará. Eu quero levar o cinturão para casa, para Belém do Pará. Isso é incrível, eu acho que tudo começa com o sábado. O que precisa acontecer no sábado para garantir que você tenha seu armado em uma vitória? E tudo começa no sábado. O que precisa acontecer no sábado para que você saia de lá com o seu braço levantado? Eu não vou falar de tchau para finalizar, Jéssica. Eu preciso de ela sair ou de uma submissão. É o que precisa acontecer. Basta de sorte, obrigado. Quando você perdeu em 2017 para a Leslie Smith, naquela época, você foi capaz de envisagir ser capaz de rebondar com essa 5-5-1-1-1-1-1? Quando você perdeu em 2017 para a Smith, você conseguia visualizar a situação em que você está hoje e essa sequência de vitórias em que você está hoje? Você conseguia imaginar o que está acontecendo hoje? É, naquele ano lá foi um ano muito difícil para mim. Eu não imaginava, eu imaginava que eu ia dar a volta por cima de tudo que eu estava passando e ia conseguir chegar no meu objetivo. O que você aprendeu mais sobre você mesmo durante essa sequência de vitórias? Eu aprendi que eu tenho que evoluir mais, que a cada luta eu quero treinar mais e mais e evoluir mais e mostrar para o mundo a minha evolução, o quanto eu posso, o quanto eu sou capaz. Eu aprendi que eu tenho que evoluir mais sobre a luta por luta, eu preciso treinar mais, eu preciso conseguir melhor e, na verdade, mostrar para o mundo a evolução disso. Você mencionou um nocautear, finalizar nesse sábado, que você precisaria para sair de lá com o braço levantado. O que significaria isso para você, uma vitória nesse sábado? Um passo muito importante na minha carreira, uma possível disputa de cinturão e uma disparada no ranking. Um passo muito importante na minha carreira, uma possível tinta de cinturão e, obviamente, um tinta de cinturão nos rankings. Basta de sorte no sábado. Obrigado. Obrigado por traduzir. Não tem problema. Muito obrigado pela atenção.